Salve Avenida, clube do povo, clube da massa Entra no campo, avenida, que vai mostrar a tua raça Salve Avenida, clube do povo, clube da massa Entra no campo, avenida, que vai mostrar a tua raça A carne certa molhada, na vitória, numa derrota Vem demonstrar claramente a dor da tua gente Salve Periquitão, do meu coração, tu és alegria E o verde branco da tua bandeira Quero exaltar noite e dia Salve Avenida, clube do povo, clube da massa Salve Avenida, clube do povo, clube da massa Entra no campo, avenida, que vai mostrar a tua raça A camiseta molhada, na vitória, numa derrota Vem demonstrar claramente a dor da tua gente Salve Periquitão, do meu coração, tu és alegria E o verde branco da tua bandeira Quero exaltar noite e dia